Aplausos Então, aqui tem atores, diretora de fotografia, diretora de produção, diretora de cliente, montador, montadoras, mais cenas montadoras, como a Júlia Martins, que está aqui presente. Então, a canção de Baal nasceu primeiro do amor de falar de um autor que eu acho importantíssimo na minha vida como pessoa, como artista, que acompanhou toda a minha vida até hoje, desde adolescente. Então, era sobre ele que eu queria falar. Principalmente de como ele falava desse personagem, Baal, e a forma desse machismo exacerbado, irônico, que ele apresenta esse personagem, como se fosse quase uma chanchaça mesmo. E o encanto também que esse personagem dispersa nas mulheres, que nunca conseguem ser companheiras. E, inclusive, ele parte para uma outra história, uma história também estranha nesse personagem, que é o namorado. Então, eu acho muito interessante que Brecht tenha, antes do seu primeiro trabalho, escolhido esse tema. Da mesma forma que eu também acho interessante ter escolhido isso. Eu acho que é alguma forma que falo para mim também. E também a observação desse personagem por uma figura que é o Einstein, que é realmente um pop. É uma figura maravilhosa, criadora. E, nesse filme, ele é entrevistado aqui no Brasil veridicamente. Uma entrevista verídica, porque eu não sei se vocês sabem que a teoria da relatividade foi comprovada no Brasil, de soltar o Ceará. E ele deve ao céu do Brasil, como ele disse, a comprovação dessa teoria. Então, é isso. Eu quero agradecer muitíssimo todo esse trabalho. Esse filme nasceu de um artesina, de Transcinema. Eu fui convidada para dirigir um festival importante de artes. de artes visuais e artes clássicas, que é do Cláudio Del Duque, que é o nosso diretor de artes. E, por exemplo, eu trabalhei também numa obra dedicada amorosamente a Rogério de Transcela. E, de uma certa forma, tudo o que eu faço é dedicado a ele. E que é o Exército de Belo Horizonte, que estreou na Suíça também. E São Paulo do Sérgio Pinheiro. É um trabalho bonito também. E eu devo a ele esse convite de fazer sua tecina. E dei a Michele Macalho. A força total que ela me deu em fazer esse trabalho. Que, por um lado, teve uma produção extremamente luxuosa. Apesar de não ter dinheiro. É adorável filmar. Nessa região toda do céu luxo. Que é a Serrinha Paulista. É uma parte preservada da nossa Mata Atlântica. Quer dizer, eu trabalhei dentro de uma preciosidade. E fazendo a coisa que eu acho maior de pensar. Que também entrego o filme a vocês. É um diálogo. Uma conversa. Que vai se completar com vocês. E um beijo especial a todos. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos. Obrigado.